As tendências da hotelaria hoje passam por valorizar aquilo que é local e também por proporcionar experiências únicas. Conversamos com experts no assunto, como o diretor de marketing da Four Seasons Hotels and Resorts, o CEO de Colo Atelier de Lausanne e o fundador da mais badalada empresa de tendências de Londres. As tendências de luxúria para a indústria de hospitalização são muito específicas no momento, e algumas delas são muito ligadas com o que vemos em produtos de vida, mas algumas delas são muito únicas. Mais e mais, os consumidores estão se conscientes da base de fonte de carbono deles e também das empresas que eles apoiam, ou das empresas que eles pagam dinheiro para. O outro elemento clave é a importância do serviço, mas não da forma como pensamos do serviço nos anos 90. É o serviço que me diz algo significativo sobre quem eu sou e por que eu viajo para essa destinação. O viço deve ser um pouco. E isso é um trend europeu que se expande ao mundo. Os consumidores que precisavam de a pure atitude há 10 anos, hoje, pedemão de ter um máximo de profissionalismo e sinceridade em produtos de produtos, em produtos de serviços, em produtos de serviços. O maior trend deste ano agora é o individualismo. As pessoas pensam que são as pessoas mais importantes do mundo. Começam com nós. Nós queremos ser tratados como se fossemos os únicos, o único e único cliente no mundo. O que eu encontrei no negócio do hotel, é que tudo foi muito standardizado. Você vai no hotel para se encaixar com o requerimento de serviço, o requerimento de qualidade, para se encaixar com os necessários de todos os clientes. Eles criaram um produto super standardizado, o que significa que ele é desumanizado. Então, você vai no hotel, tudo está perfeito, tudo tem um lugar para estar, mas você não se sente em casa. Você não tem as emoções que virem do lugar. Nós vemos um grande movimento para o local e para o regional. Essa ideia de que não é mais um luxo de estar em um hotel internacional, onde é o mesmo que você vai. Você poderia estar em cinco diferentes lugares do mundo e a experiência vai ser a mesma. Isso era um luxo. Agora, eu quero ir para o chão, ou eu quero ir para o estado, ou eu quero ir para o estado, ou eu quero ir para o Sao Paulo. E eu quero algo que me torna me sentir como eu entendo essa cidade. Eu quero sentir que a experiência de hospitalização aqui está conectada com essa cidade. Nós vemos isso na forma como os hotelistas renovam suas ruas, na forma como eles renovam seus espaços públicos, na forma como eles construíam ou construíram seus espaços públicos e espaços. Nós usamos para construir resorts. Quando eu digo para construir, eu quero dizer que nós usamos uma construção central com espaços públicos e espaços públicos. Agora, nós vemos que a trend é construir individual villas. E o mais remontado, o melhor. Ou o mais menor, o melhor. A tecnologia é a outra trend. A tecnologia é só que estamos fazendo a nossa vida. A gente trabalha com seus iPhones e Ipads, e você assume que não vai precisar de um conselho, uma recepção, um cardíaco, ou um telefone. A sua telefone vai fazer tudo isso. Eu não sei se você pode chamar isso um telefone. Você pode chamar isso um dispositivo digital, um dispositivo de direção. E isso também pode comunicar para você. Isso é provavelmente o que nós estamos indo. O outro grande shift que nós vemos é a mudança para a experiência, que é que o gasto é no software, não o hardware. Nós temos todos que gastar bastante dinheiro no hardware. Nós temos que ter um quarto, um quarto que é clean, temos que ter um lugar legal. Mas, mais importante, nós temos que gastar dinheiro no software. Nós temos que gastar dinheiro no experiência que nossos consumidores têm, nossos clientes têm quando eles passam por a porta. Nós temos completamente mudado o paradigma dos hotéis. Não é uma casa maior com muita muita gente, onde você entrega um serviço perfeito. É um espaço mental. É uma abordagem muito diferente. Nós construímos um espaço mental, nós construímos uma experiência. As pessoas vêm para um hotel, o que eu acho que as pessoas, quando elas conseguem atendê-la, no nível de luxurio, elas não vêm para um hotel para comprar um quarto onde elas podem dormir, elas vêm para comprar um período de sua vida. Saúde estamos atendendo. Música Legenda Adriana Zanotto